Olá, galerinha do YouTube! Eu sou Giovanni, seja muito bem-vindo aqui no canal. Eu vou mostrar para vocês como se faz um churrasco na pedra sapão. No final, você deixa aí o seu comentário, aproveite e já se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, com suas amigas. Bora que bora! Vamos lá conferir! Tchau! Então é isso, galerinha. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e compartilhe aí com o pessoal, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus. Até a próxima. Tchau! Olha aí, galerinha, como ficou o nosso churrasco na pedra sapão. Tchau!